Música Deixa parar meu amor, vem caminhar o amor com Deus Que é sentido a amor que for, sem sentido a dor A paz, a paz, a paz Música Longe de tudo com dor, deixa disso lutar Música Longe de tudo com dor, deixa isso lutar Só melhor 써 galo, você Pascal Música 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 Música